Música Olá amigos da TV Tribuna, esporte de primeira no ar debatendo como sempre o futebol e o esporte do Rio Grande do Norte Hoje temos vários assuntos para tratar, aproveitando inclusive esse final de semana legal Final de semana em que o futebol do Rio Grande do Norte começa já a pensar mais a frente Começa a pensar numa semana de jogos sensacionais para o futebol do Rio Grande do Norte A Arena das Dunas que cediu a Copa do Mundo vai voltar a ver grandes espetáculos do futebol O ABC vai enfrentar o Vasco, o América vai enfrentar o Fluminense E a gente vai finalmente testar a capacidade do Rio Grande do Norte de organizar essas grandes competições Porque antes era a FIFA quem organizava as competições no estádio Arena das Dunas Agora a Arena das Dunas já com seu consórcio, já com a ABC e a América tomando conta dos seus espetáculos É um teste que vale, vale a pena muito conferir, conferir de perto Não só pelo jogo, não só pelas grandes estrelas que vão estar aqui em Natal Voltar a passear pelo gramado do Natal como o Fred, muito contestado na Copa do Mundo Como o Diego Cavalieri que pouco, por muito pouco não esteve na Copa Ou seja, são grandes achos que vão voltar a desfilar no gramado da Arena das Dunas E a gente vai passar a acompanhar e torcer claro pelo futebol do Rio Grande do Norte O América contra o Fluminense, Copa do Brasil O ABC contra o Vasco, Série B do Campeonato Brasileiro Se o América passar é importantíssimo para o futebol do Rio Grande do Norte Assim como se o ABC passar, isso mesmo, o ABC que para muita gente já tinha caído fora da Copa do Brasil O ABC ganhou aí, a Ares ganhou mais uma respiração na Copa do Brasil Isso mesmo, jogador preto do Novo Hamburgo Contra fatos não tem argumentos, tem choradeira Argumentos não tem Jogador preto jogou irregular, é claro isso Ele estava sem contrato na partida que ele atuou aqui em Natal E por não estar com o contrato Aliás, ele não atuou não, na partida que ele deveria jogar em Natal Por não estar com o contrato, ele não pagou a punição de dois jogos que ele tinha Sendo assim, no segundo jogo, o jogo de Novo Hamburgo, ele atuou de forma irregular E o clube tem que ser punido pelo STJD E quando eu digo contra fatos, não há argumentos, mas há chororô É porque é claro que o Novo Hamburgo, claro que a Federação Gaúcha de Futebol Vai recorrer da decisão Claro que vai pedir para o clube não ser punido Vai ter os seus argumentos E o STJD é aquela história de menino novo E de STJD a gente não sabe o que pode sair de um julgamento Mas pela legislação, pelo fato que aconteceu Pelo fato que aconteceu da escalação irregular do jogador preto O ABC tem toda razão e deve continuar na Copa do Brasil O que é muito importante financeiramente para o ABC São mais de quase 600 mil reais entrando Fora a próxima renda Com certeza no sorteio da próxima fase O ABC deve pegar aí um grande clube E aí vai ter uma arrecadação muito boa, são dois jogos Deve jogar aqui na Arena das Dunas Isso é muito importante também para o futebol do Rio Grande do Norte Porque dá aí mais, cada vez mais, audiência para o futebol do Estado Em nível nacional E também, claro, saber que a ABC e a América precisam aproveitar Não só Fluminense, Vasco A possibilidade de mais à frente o América A possibilidade do ABC continuar na Copa do Brasil Para, claro, se planejar Já pensando em 2015 2014 continua Os clubes têm chances, por exemplo, na Série B Têm chances na Copa do Brasil Mas o grande clube O clube que se prepara Tem que pensar para o ano que vem A ABC e a América ano que vem Não podem se esquecer que fazem 100 anos E para isso tem que estar bem preparados É isso, acompanhar o fim de semana Rodada, futebol E também muito esporte amador E a gente volta a comentar Claro, do nosso esporte Aqui na segunda-feira Um abraço a todos e um excelente fim de semana Música 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 Música